Rapaziada, bora para um assunto top! Hoje eu vou falar para vocês quanto será que custa para fazer o motor do Polo hoje em dia. Agora em 2024, para você que quer saber, para você que está pensando em fazer o motor do seu carro, ou às vezes dá para cuidar para não acontecer de você fazer o motor do seu carro, porque existem muitas dicas muito valiosas que vão ajudar você a manter o motor do seu carro em ordem para a vida inteira. Então você que não quer gastar muito dinheiro do seu bolso, você que não quer deixar seu carro abandonado no fundo da garagem lá por não ter dinheiro para fazer o motor, então fica nesse vídeo que as dicas que eu vou te passar aqui nesse vídeo é muito valiosa, é um conteúdo de valor rapaziada. Então eu peço para vocês que fica nesse vídeo, assista até o final, porque tem muita informação e vocês vão saber quanto está custando para fazer o motor do Polo 2008, agora em 2024 rapaziada. Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada. Estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez muitos de vocês estão curiosos, super mega curiosos para saber quanto que está valendo para fazer o motor do Polo agora em 2024. Você aí que está deixando o seu carro aí de lado, não está cuidando de água, não está cuidando de óleo, não está cuidando direitinho do seu carro, você vai cair de costa que eu vou falar os valores que fica para você fazer o motor desse carro aqui em 2024 rapaziada. Então eu peço para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem o máximo que vocês puderem, vai fortalecer demais essa caminhada nossa aqui no YouTube. Então fortalece rapaziada, trarem no like e compartilhem o máximo que vocês puderem e se embora. Então rapaziada, estamos aqui dentro do meu Polo, esse daqui é um Polo 2008, carro muito top. Cara, mexi muito nesse carro aqui, modifiquei muito para quem não viu os vídeos ainda de quando eu modifiquei, coloquei aerofólio. Como vocês podem ver lá atrás lá, está com um aerofólio, está parecendo o carro do Brian mesmo. Mano, mas o projetinho ficou lindo rapaziada, sem brincadeira, ficou muito top, é onde eu passo, chamo muita atenção, muitas pessoas param, perguntam se o carro é exclusivo, se o carro já veio assim. Cara, fiz totalmente a montagem em casa, então para vocês que não acompanham essa montagem, vale a pena, muito a pena vocês acompanhar no canal, desde pintura de painel, desde performance, desde adesivagem para o lado de fora, porque mano, esse carro aqui para o lado de fora, está parecendo o carro do Need for Speed. Sem brincadeira rapaziada, se liga nele, como que ele está. Olha aí como que ele está rapaziada, pelo lado de fora, como eu falei para vocês, ainda está modificadão velho, isso é louco, chama, bora para o vídeo. Vamos começando o vídeo por aí, né, e agora vocês podem ser membro do canal também, onde eu coloco vídeos exclusivos que não saem ao público, eles só saem para as pessoas exclusivas, é um pequeno valor, mas esse valor aí ajuda a gente a contribuir aí para a gente desenvolver o canal e trazer projetos novos aí para vocês. Então, tudo vale a pena rapaziada, o projeto que entra aqui, tudo que entra aqui nesse canal, tudo aí eu faço aí de conteúdo para vocês, beleza? Então, vamos lá rapaziada, muitos de vocês devem estar curiosos, muito curiosos para saber quanto que está valendo aí para fazer o motor do Polo 2008, agora em 2024, né mano? Então vamos lá, para você que não está aí muito esquentando a cabeça aí com o motor do seu carro, não está cuidando direitinho, do jeito que devia cuidar, né? Colocando o óleo certinho, colocando a água, mantendo a água em dia, mantendo o óleo em dia, mantendo o óleo sempre ali na base, sempre trocando na quilometragem certa. Então, se você não está fazendo essas coisas, cara, comece a fazer a partir de agora rapaziada, porque, mano, um motor desse carro aqui está valendo na base de uns 8 mil reais aí por aí para você estar fazendo ele inteiro, se não for mais, porque as peças subiram demais, né? Para falar a verdade para vocês, as peças subiram muito, de um ano para cá as coisas subiram muito, então peças que você pagava barato há um ano atrás, hoje em dia subiu 20%, 30% das peças. Então, para vocês verem como que está, né mano? Que nem, vamos supor, fazer um exemplo, hoje em dia você vai no mercado, né? E coisas que você comprava há um ano atrás, né? Você não consegue comprar hoje a mesma quantidade nem, às vezes, o produto, por conta que subiu 20%, 30% do valor que era. Então, eu falo para vocês, assim acontece com o carro também, entendeu? Subiu muito as peças, rapaziada, muitas peças mesmo. Então, hoje a base aí de um motor, de um Polo 2008, aí agora em 2024 vai sair na base de 8 mil reais aí para você estar fazendo. Então, é muito dinheiro, cara, é muito dinheiro para você estar investindo numa coisa aí que dá para você cuidar, que dá para você trazer aí uma certa, uma certa acomodidade aí para você mesmo, né? Para não sair dinheiro do seu bolso à toa, coisa que dá para fazer, dá para cuidar e muitas pessoas deixam de lado. E depois que quebra, abandona o carro, né? Na garagem, deixa o carro lá abandonado, porque às vezes não tem 10 mil reais para tirar do bolso aí. Muitas vezes as pessoas começam a abandonar os carros por não ter condições aí de estar fazendo o motor, né? Porque ter 10 mil reais aí, né? 9 mil reais, 8 mil reais, não é fácil, né? Para você estar conquistando, hoje em dia, ainda mais agora em 2024, que tudo está difícil, as coisas subiram demais. Então, vocês sabem também que está difícil as coisas, não está fácil. Então, antes de tudo, antes de você estar prejudicando o seu motor aí e estar gastando, cara, se você fazer tudo certinho, trocando óleo, trocando a água certinho, colocando os fluidos certos, trocando a água, colocando as coisas que precisam, fazendo tudo no tempo certinho, cara, e cuidando sempre, sempre vendo a vareta de óleo para ver se não está faltando, para ver se não está baixando, se não está assumindo água, tudo mais. Então, cuida do seu carro, cara, porque são dicas simples, são coisinhas simples, rapaziada, mas que fazem toda a diferença no seu carro se você não cuidar. Se você não cuidar, você vai perder, você vai acabar perdendo o motor aí do seu carro e você vai gastar muito dinheiro, às vezes até abandonar o carro no fundo da sua garagem, por conta que você não vai ter condições aí de estar fazendo aí, de estar aí pagando mecânico e comprando peça para estar aí fazendo um negócio que dava para você ter cuidado, cara. Então, é muito triste quando acontece isso. O cabeçote do meu carro aqui, eu já tive que fazer já uma vez, mas foi apenas o cabeçote, eu gastei na base de R$ 2.000, que queimou junta, queimou junta apenas, rapaziada. Então, a junta ali você vai gastar entre R$ 1.500, R$ 1.600, não passa disso muito, cara. Mas já é esse valor. Agora, imagina se você perder o motor do seu carro, cara. Imagina como que é triste você olhar para o motor do seu carro, olhar para o seu carro e ver seu carro lá paradão, lá com o motor ruim, que não dá para você sair, não dá para você andar, não dá para fazer nada com o carro, pelo simples fato dele estar com o motor aí danificado. Então, é uma coisa aí que vai abalar seu emocional, vai abalar muito, inclusive para quem tem família, simplesmente também para quem é solteiro, porque hoje em dia está tudo complicado, tudo caro, então acaba abalando tanto solteiro quanto casado. Então, cara, cuida certinho do seu carro, mantém ele em dia a dia, mantém ele em dia a dia, mantém ele dia a dia aí com as manutençãozinhas, coisas que dá para você fazer na sua casa aí, tranquilo, que você não vai perder o carro, cara. Agora, se você deixar ele de lado, deixar ele abandonadinho aí, não colocando água, não olhando óleo, não trocando óleo no tempo certo, colocando água da rua, porque a água da rua prejudica muito também a vida útil, inclusive do radiador, das mangueiras também, inclusive do motor também, né, querendo ou não, mas acarreta tudo. Então, coloca água desmineralizada, que é a melhor água aí também para você estar colocando. Cuida dessa parte de arrefecimento também, que ela é muito importante no carro, né. Então, você fazendo tudo certinho, cara, são dicas bobas. Aí muitos vão falar, ah, mas, vamos lá, você fez um vídeo para falar disso. Isso daí eu sei. Cara, às vezes muitas pessoas não sabem, né, muitas pessoas aí esquecem. Aí ela está no YouTube ali, vendo o vídeo, fala, puta merda, eu esqueci de olhar o óleo do meu carro, esqueci de olhar a água, faz muito tempo que eu não olho. Então, esse vídeo aqui serve também para aquelas pessoas que não sabem, cara. Então, antes das pessoas chegarem julgando, né, o conteúdo, elas têm que também prestar atenção no que está, se o vídeo está, mano, se intercalando ali em cada pessoa, entendeu? Então, às vezes você sabe disso, mas tem alguma outra pessoa que está aí, desatenta, né, que sempre tem, não adianta falar, sempre tem. Às vezes você está desatento e não lembra. E vendo o vídeo aí, pode até ajudar aí a não perder o motor do carro, porque, nossa, é muito triste, cara. Quando eu queimou meu cabeçote ali, eu já fiquei super mega triste, acabou comigo, porque eu tive que gastar um dinheiro aí que eu estava para investir em outra coisa, né, que às vezes você tem alguma coisa para investir, você tem que parar o que você está investindo, o que você vai investir, para arrumar o carro aí, para fazer, né, porque como você vai deixar um carro abandonado? Um carro que você lutou tanto, um carro que foi seu sonho, parado, abandonado. Então, isso aí não é de mim. Então, eu vou e faço, cara, não adianta. Mas, rapaziada, são coisas simples, cara, que podem ajudar vocês, entendeu? Então, às vezes, eu estou aqui, mano, eu estou no meu canal aqui para ajudar, né, não estou aqui para destruir ninguém. Estou aqui para tentar dar um moral aí para você não perder dinheiro, para você evoluir na vida também, né, que algumas dicas também servem aí. A gente não somos perfeitos, mas a gente tem conteúdo por dentro e cada um tem um conteúdo para apresentar, né, velho? Então, eu estou aqui para ajudar. Então, antes que muitos de vocês venham me julgar, alguma coisa assim, né, entendam um pouco aí da história, assistam um pouco os vídeos aí, você vai entender de onde eu vim e de onde eu estou, e de onde eu vou, mano, que eu estou lutando para chegar, tá ligado? Então, é isso, cara. Nunca desista dos seus sonhos, mano, e cuida do seu carrão aí, velho, que é um carro excelente aí para você ter, mano, é um carrinho top, de verdade, mano, é um carrinho top, rapaziada. Vocês não vão se arrepender de ter esse carro, Polo, seja qualquer carro que você tiver condições de ter, mano, eu não estou falando só do Polo, eu estou falando aí em determinados carros. Então, gastar 8 mil reais no motor, mano, é muito dinheiro, rapaziada, vou falar para vocês. Parece que é barato, mas não é nada barato não, mano, você é doido. Esse dinheiro aí dá para fazer muitas coisas, cara, para quem tem cabeça, entendeu? Mas vamos que vamos, não pode parar de sonhar, e eu não paro, eu tenho sonhos e vou em busca desses sonhos, e a gente vai chegar, se Deus quiser, vou ralar demais. E é isso, rapaziada, vamos ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido um pouco aí, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem, e tamo juntão, rapaziada, tamo juntão mesmo, e fortalece demais, que a gente não para. Tamo junto, é nóis, e fui mesmo! tchau, 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 tchau!